Música Olha as abelhas que estavam no início da semana se reproduzindo, olha o que ainda está fazendo Mas naquele dia não formou a rainha Pode até ter acontecido, mas elas trocam Se a rainha foi formada naquele momento não é produtiva, elas eliminam Mas a operária faz isso Então isso é natural, isso é comum, eu observo aqui diariamente Eu diria que eu tenho 140 colônias dessa espécie E a gente vai solicitar observar, olha aí quando tem muito alimento, tem muitos indivíduos Uma colônia forte, aparentemente Vou levantar aqui só para olhar, olha aí como é que elas se comportam E essa agitação já é comum, eu quando vejo, já sei que Uma morta aqui, umas duas ou três mortas dos potes de alimento E quando eu observo isso aqui eu já sei Tem troca de rainha, ou seja, a rainha não está sendo mais produtiva E elas vão trocar mesmo, isso é natural, isso faz parte Aqui ó Isso é sangão Também elas matam os sangões Chega um momento que todos não vão copular E eles também não vão ficar aqui na colônia Porque não vão ter importância Não tem importância, elimina Eu tenho observado que nesse período do ano Que é o período de inverno ainda Só começa a primavera agora em setembro de 2, 23 É um período que as abelhas começam, elas antecipam Começam a soltar as princesas, mas os sangões também Tem grande quantidade É um período forte da reprodução Então é um movimento bonito, essa abelha é muito bonita De todas as mandaça eu acho a mais bonita É uma abelha que eu tenho muito contato Isso aí começou quando eu era muito criança mesmo Mas ainda com aquele período, na década de 60, 1960 E lá para cá eu sempre trotrei, nasci em um local onde ela é endêmica Ela pode ser encontrada em parte de 11 estados da federação, já falei Além dos 9 estados do nordeste também Colocantins aqui na divisa com o sul do Piauí Então encontramos essa abelha Uma abelha tão conhecida A abelha mais conhecida é a jatai Depois, no Brasil, a jandaíra São as abelhas mais conhecidas Mas a abelha é conhecida também E ela é muito predada Isso é fato, levada para os carapiras Inclusive pareceu até uma doutora super suma da sabedoria no ano passado Fazendo uma predação na natureza Cortando uma embrana verde Dentro de um órgão público aqui na região No submédio de São Francisco Cidade Petrolina E ela fez essa maravilha E muita gente defendendo Inclusive, se fosse o pobre lascado Pegava uma cadeia, se fosse apanhado Pelos órgãos ambientais Mas como é grande É fantástico E a gente fecha por aqui o vídeo E aí E aí